A demanda judiciária nacional foi dinamizada de uma maneira extraordinária depois de 88. As ferramentas foram acompanhando o próprio desenvolvimento da nossa vida no mundo, a ponto de ditar talvez a definição de praxes que eram inconcebíveis no passado, praxes mais rápidas, até instantâneas. O processo eletrônico, a eficiência, o dinamismo que isso traz é incrível. Uma decisão que é tomada num dia da semana, pode ser publicada dois dias depois. Isso era inimaginável antigamente. Enquanto estamos falando, podem ter centenas de advogados consultando um único processo aqui, ou até milhares, em instantes. A determinação de que isso é uma prioridade, que vem seguida por gestões e mais gestões dentro do judiciário nacional, seja federal, estadual, seja qual ramo for, também é uma orientação que traz uma grande segurança. torna todo o trabalho de qualquer operador do direito cada vez melhor. Do mais próximo, sediado aqui em Brasília, com o escritório ao lado do tribunal, àquele que está no extremo do país, traz facilidades que não se podia enxergar em outro tempo. Como advogado, eu posso testemunhar a viagem de vários advogados apenas pra trazer aquele pedaço de papel que era a petição que viria a ser juntada no caderno processual. O inevitável, o imponderável, continua conosco. A luta pelo direito, ela é realmente, ela é árdua. E existem fatores que fogem, muitas vezes, ao nosso alcance. Mas o aparato tecnológico e todo esse meio que é respeitado por uma política de Estado, que o judiciário bem abraça, vem trazendo afagos pra que a vida seja menos penosa e que alguma coisa possa evoluir em busca do direito.